Olá Brasil, olá você de casa! Olha quem tá aqui! Olá Brasil! Ah, eu batia a cabeça! É a Lia Camargo do Just Lia, gente! Sou muito fã! Faz muito tempo! Sou muito orgulhosa de ter você aqui na minha casa! Ah, eu mesmo! E gente, agora a Lia está com um canal também, agora não né? Já faz tempo! Já faz um tempinho! Mas é porque quem as vezes acompanha só o blog não sabe que tem um canal também! Eu sou originalmente blogueira, pra quem não me conhece Blogueirinha! Blogueirinha das antigas! E agora também tem um canal aqui no YouTube! E aí ela fala do Baby dela, maravilhoso! Mostra tudo! Do Fernando! Sim, ué! Devia ter trazido ele! Devia! Quando ele tiver os primeiros seriados, por enquanto ele assistiu um da internet, que é uma Mundo Bita! Ah, ensinou com ele! Quando ele conseguir falar, ele vem aqui conversar com você e me dá umas dicas! A gente descobre! Então eu descobri que a Lia é muito fã de Bates Motel! Assim como eu! E eu acho que aqui no canal ainda não tem vídeo de Bates Motel! Então eu chamei a Lia pra gente falar aqui alguns motivos pra você assistir essa série maravilhosa! Acabou de estrear a quinta temporada, que é a última, né? Então acho que é um bom momento, ainda dá tempo de você acompanhar e assistir! E um dos motivos pra assistir, eu acho, é que a série é pequena! Isso! Não é aquela coisa que você tem que ver dez temporadas, que já tem, sei lá, 23 episódios, não sei o que elas são! Cinco temporadas, cada temporada tem dez episódios e agora a gente tá na quinta, então ainda tá no meio da quinta! É bem rapidinho de assistir, então você consegue fazer maratona e assistir uma temporada inteira super fácil! Não! E é muito bom de assistir porque acaba o episódio, naqueles cliffhangers que você não tem como não ver o próximo! Muito bem! Eu acho que todo mundo conhece o filme Psicose! Se você não conhece, que você não assistiu, pelo menos você sabe, assim, ele é muito duro e tem uma cena muito clássica de um assassinato no chuveiro! Todo mundo tem que saber a referência! Ah, vai com faquinha e mata! É, é um filme dos anos 60 do Hitchcock, literalmente, de 1960, e esse filme inovou muito nos quesitos narrativos e também na montagem. Principalmente nessa cena do chuveiro, ninguém nunca tinha feito uma cena de uma mulher sendo esfaqueada daquela forma dos anos 60. Pra vocês terem uma ideia, nessa época não podia ter plano de privada! Nossa! Você não podia filmar uma privada, porque tinha censura, sabe? Então pra vocês terem uma ideia de como era a censura daquela época! Por exemplo, Bonnie e Clyde foi o primeiro filme que mostrou uma pessoa levando um tiro! Caramba! Antes mostrava assim, atirou e a pessoa tinha morrido já no próximo! Tá, não podia mostrar! Isso! Nesse do Bonnie e Clyde, mostrou a pessoa levando tiro, tipo, morrendo! E no Psicose mostrou a mulher sendo esfaqueada! Só que como mostrar uma mulher pelada no banheiro sendo esfaqueada, sem mostrar... Super ousado! Sem mostrar peitinhos, sem mostrar a privada, sei lá, sem mostrar as coisas que não podiam! Então o Hitchcock criou essa montagem muito louca, que vai cortando rápido, com a música! A música é fantástica, né? Porque você tem a sensação ali de agonia, de pânico, ah, mas Deus tá acontecendo! E dá uma emoção por causa disso! E outra coisa narrativa que ele cortou nesse filme, é que a personagem principal, a Marion Crane, no começo do filme, a história não é sobre o Norman Bates, a história é sobre uma mulher, que rouba uma grana ali e tá fugindo! Isso! E aí ela para num hotel pra dormir! Só que quando ela para no hotel, ela é esfaqueada e morre! E aí o filme tipo, muda completamente, logo no começo! Total! E não é spoiler, porque assim né gente, o filme é muito antigo, tá? Anos 60! Se você não assistiu, tem no Netflix! E eu acho que, de repente, se você se animar com o Bates Motel, vale a pena você assistir no Netflix! Não! E tem muitos easter eggs! O psicose! Porque você vai sentir algumas similaridades, algumas coisas bacanas, acho que vale a pena! É, e aí o Bates Motel traz a história do Norman, e da Norma, que é a mãe dele, porque a mãe dele era tão louca, que botou o nome do filho com o próprio nome dela! É, bom, acho que assim, o principal é você saber, se você não quiser assistir o Psicose, é saber como termina o Psicose! Vamos falar assim, que o Norman Bates, ele é psicopata, ele tem um problema, ele é um assassino! E ele tinha uma questão muito que envolvia a mãe dele! Eu acho que deu pra entender, mas isso é muito importante de saber! É! Quem sabe, sabe! Pra você assistir o seriado e entender aonde a gente vai chegar no seriado, porque o seriado vai contar um pouquinho da vida do Norman quando ele era adolescente, até ele chegar ao ponto máximo da Psicose dele, que é o filme! Que é o Psicose! É, e eu acho legal, porque a série traz essa relação dos dois! Isso! E você vai entendendo porque que ele é assim, porque que ele chegou lá! Então vai aos pouquinhos, desde quando ele tá ali no final da adolescência, ele tá na escola ainda, e aí a gente vai entendendo porque que ele tinha essa treta com a mãe dele, o que que aconteceu com a mãe dele também! Isso! O seriado começa num momento ali em que a mãe resolveu, assim, primeiro episódio, ela resolveu deixar a cidade grande e ir pra uma cidade interior com o filho dela para protegê-lo, né? Então ela tem muito isso de proteção, de ficar em cima, e isso que vai desenvolvendo... É bem... É, super! O relacionamento deles é muito intenso, assim, intenso, diferente! Tenso é intenso! E isso que você falou de ter relação com o filme é muito legal, porque se você viu o filme, você vai sacando ali os easter eggs, as coisinhas, por exemplo, o Norman gosta muito de taxidermia! Isso! Que é aquela coisa bizarra, eu acho muito estranho isso, de você pegar o animal morto, e aí tipo, estufar ele com coisas... É um hobby assim, diferenciado! Horrível! E aí você fica com o bicho morto aqui, exposto! É, e no seriado você vê como ele começou isso, e tá muito bacana! Sim, é muito legal! Como que quem que ensinou ele, porque que ele começou a fazer isso, e... e porque que ele fica ali escondido no porão dele fazendo isso, então você vai entendendo tudo com relação ao filme, assim, eu achei muito legal, porque eu tinha muito preconceito, porque eu falei, pra que cagarem no Psicose? Não mexe com Hitchcock! Deixa Hitchcock quieto! Um clássico! Vai lá fazer... O que que vocês vão fazer? Ainda mais série! Eu falei, gente... Mas na verdade tem uma coisa muito louca, que o Psicose já foi mexido, né? Ele tem mais três filmes fora o original, que são os filmes assim, bem... Caça-níqueis, sabe? Ah, é tipo Tubarão 2, sabe? Não vale! Ah, vamos explicar aqui porque que eu... Já tem umas explicações nesses filmes antigos, de como tudo aconteceu, eu nunca assisti esses, mas eu sei que é filme meio... Meio exato! Tipo, é sério, Tubarão 2, pra que Tubarão 2? O Tubarão já tava lá, já matou a galera... Já explicou, já foi bom, fim! É, não mexe com o que tá quieto! Mas quando eu comecei a assistir, eu fiquei obcecada, eu não consegui parar, eu comecei tipo na terceira temporada, eu acho, então eu assisti tudo até onde tava! Você fez maratona! Eu fui assistindo até onde tava, porque eu fiquei louca! E principalmente por essa coisa dos episódios acabarem, no momento que você fala, tá, mas e agora? O que que eles vão fazer? É, é um suspense que assim, quando finalmente parece que vai resolver aquela treta nananã, vem outra! Sim! A gente tava falando aqui nos bastidores, que tem uma temporada que tinha um problema no começo da temporada, e eles lá, resolvendo aquele problema, não sei o que lá! E aí, ó gente, como são dez episódios, eu pensei que eles iam ficar com aquilo a temporada inteira, até resolver no último episódio! Só que não, eles resolvem no meio da temporada, e começa outra treta, em cima da mesma, não lembro! Mas tipo assim, resolver uma coisa, e já pula pro outro assunto! E eu fiquei assim, como que eles fizeram isso? Eu fiquei muito chocada, porque geralmente a galera quer enrolar você, né? Sim! Essas séries! Eles podiam render isso, em duas temporadas separadas, né? Mas eles conseguiram ali, botar tudo junto, e deixou o negócio mais frenético! Sim! Mas aí, a terceira temporada deu uma, pra mim não foi tão boa, porque eles deram uma enrolada, talvez se eles não tivessem feito isso na outra... Eu tenho uma memória muito ruim, a minha sorte é que, como eu tenho blog, eu escrevo algumas coisas, Aí você relê lá! Eu disse o seguinte, na época, eu já não lembro mais, eu falei assim, que a primeira temporada era boa, a segunda era demais, e a terceira eu tipo, Oh my God! Então pra mim, eu não sei se no final ela ficou ruim, mas no começo dela, eu lembro que eu fiquei meio, nossa! É, eu não lembro exatamente, assim, também não quero dar spoiler, mas eu lembro que era muita enrolação, e eles voltavam com problemas antigos, pra dar uma enrolada, aí criaram, aí o outro personagem do irmão, do Norman Bates também, que é o Dylan, que ele é muito legal, que no filme ele não existe, aí eles criaram um monte de treta pro Dylan, então a terceira temporada, eu acho que é mais fraquinha, assim, mas mesmo assim, ainda vale a pena, porque a série é muito, muito consistente, como eu disse, são cinco temporadas, que são muito, sabe, só essa terceira, que eu acho que dá uma leve assim, mas de resto, é muito, muito boa! A quinta temporada já começou, acho que eu assisti quatro episódios, e acho que ontem saiu quinto, e tá muito boa, assim, agora já tá num nível, que o Norman já é o Norman, já tá uma coisa assim, Já tá doidão! Já tá bem psicótico! E nessa quinta temporada, a Rihanna, já apareceu, já saiu o episódio com ela, ainda não vi, e ela faz a Marion Crane, que é a personagem do filme original, que é quem morre no chuveiro, só que parece que, não foi ela que morreu no chuveiro. É, parece que tem uma história de que ela era fã do seriado, o seriado obviamente fã dela, e eles, ah gente, a Rihanna chega lá, só que a Rihanna não é a melhor atriz do mundo, né gente? Você viu aquele Battleship? Não, mas eu vou ouvir falar, vou falar, é, vamos ver aí, eu ainda não vi esse episódio, porque acho que saiu ontem, né? Como é um papel pontual, assim, ela não precisou de muitas temporadas, acho que vai ser bacana até. É, vamos ver. E fora que tem a questão dela ser uma mulher negra, que é muito legal, que eles não se prenderam a essa história de, ah, tem que ser uma loira igual no original e tal. E os autores falaram isso, né? Que a gente quer trazer novidade, Trazer uma mulher empoderada, dos anos 2017, dos anos 10, gente tá, né? A gente voltou pros anos 10, gente. Loucura. Outra coisa que é legal da série também, é que o filme se passava nos anos 60, e eles tiveram essa dúvida, né? Eu acho, na hora de começar, se a gente faz uma série de época, ou se faz hoje em dia. E eles resolveram, a série se passa hoje em dia, mas ela tem muitas vibes antigas, né? Principalmente, a Vera Farmiga, que interpreta a Norma Bates, ela tem uns looks muito anos 60. pra quem gosta de moda em seriado, ela veste uns vestidos tão lindos, acinturados assim, ela tá sempre com aquele cabelinho impecável, e ela é no máximo, ela é demais. Cara, e ela é muito engraçada, acho que grande parte do alívio cômico da série, vem da Norma Bates, que é muito bom. E a Vera Farmiga está incrível! Ela é maravilhosa, eu já amava ela, por causa dos Invocação do Mal da Vida. Eu amo também, eu adoro filme de terror, eu amo! E eu acho que ela arrasa muito, assim, a relação dela com o Norman, que também, o Eddie Highmore. Que é o menininho da Fantástica Fábrica de Chocolate. É verdade. Aquela do Tim Burton, a última. É, ele cresceu. E ele é sensacional, cara! Eu acho que Bates até foi esnobada no Emmy, tá? Eu queria falar isso. Nunca foi indicada. A série é muito boa, deveria. Acho que a melhor parte do seriado, no total mesmo, são os dois. A relação deles, que é uma relação, assim, meio incestuosa, uma coisa assim, é uma coisa meio bizarra, assim. É, e os dois personagens são muito bons, né? Então ela é uma mulher super complexa emocionalmente. É, e vai contando porque que ela é assim, né? Ao longo da temporada. E ela manipula o tempo todo o filho dela, e você vai vendo também porque que ele também vai ficando... Porque que ele ficou cagado, né? A mãe era também, né? Então é difícil isso, assim. Agora que eu tenho um filho, eu também tenho que me controlar. Eu não vou ser manipuladora. Não seja Norma Bates. Nunca! E ele tem alguns trejeitos do Norman, do filme original, assim. Então ele tá super fofinho, assim, porque ele é muito bonitinho, e de repente ele faz uma cara, assim, meio psicótica. É incrível! É muito bom! E não só os dois, mas tem todo um elenco muito bom. Não tem ninguém. Talvez a Rihanna vai estragar, não sei. Mas não tem ninguém ali que você fala assim, ah... Não, eles escolheram pessoas bem legais. Então, assim, os principais são esse irmão do Norman, né? O Dylan. Que eu nunca vi em nenhum filme, nenhum serial. Eu acho que ele é mais... É uma coisa maior que ele fez. Mas ele é um fofinho, é uma graça. Tem a menina que ela é ótima, e eu já vi ela em outros filmes adolescentes. Que faz a Emma. Ela é muito boa! Ela se chama Olivia Cooke. E ela é ótima também, ela sofre de um problema... Pumão, né? Uma doença no pulmão, que ela tem, tipo, data de morte marcada. Ela é uma gracinha também no serial. É. E você é muito fã do Sheriff Romero. O meu crush. É. Que era de Lost. É. Ele era o Richard de Lost. Aquele cara que parece que ele tem lápis no olho, mas ele não tem. Mas ele continua parecendo que tem, né? É. Não, mas existem vídeos na internet dele provando, passando o demaquilante. É incrível! Google aí. Mas é um xerife da cidade, e ele acaba se envolvendo ali com a história deles. Ai, maravilhoso o xerife Romero. É muito legal, é. No começo ele é meio mala. É. Mas assiste que ele vai ficando muito legal ao longo da série, assim. Ele vai criando uma relação com os personagens, e aí a gente começa a gostar mais dele. É, ele desenvolve de um jeito diferente depois. É, porque ele é meio malvadinho e meio chato. Ele não gosta... Ele sabe que a Norma... Ele sabe o real, não é verdade? Ele é o cara mais certo do seriado. É, ele sabe que tem um role bizarro. Ele sabe que tem alguma coisa estranha ali naquela casa, naquela mansão. E aí ele, aos poucos, a gente vai entendendo o passado dele também. E por que que ele é meio chato, assim. É meio o xerife de Stranger Things. Ah, é verdade. Que no começo você odeia aquele... Cara, você fala, cara, vai ficar na mão desse bosta pra ele resolver essa merda. Ah, depois você gosta. E aí depois você fica, vai, vai, vai. A gente começa a gostar dele. Eu acho que o xerife Romero tem essa vibe, assim. Que a gente começa a se apaixonar por ele, assim. É isso, né. Enquanto tiverem pessoas vivas. Porque pelo visto, assim, o Norman vai detonar o seu elenco inteiro. E tá acabando a série, né. Essa é a última temporada. E eu achei isso legal, porque eles não ficaram fazendo aquela coisa, tipo, tentando criar, sei lá, Vampire Diaries. É. Sei lá, que outras... Supernatural. Que os próprios atores já não querem mais. Sim, já ficam enrolando. Tem que acabar no auge. Breaking Bad acabou bem. Sopranos acabou, assim, quando tinha que acabar. E não tem essa de ficar, sabe. Dez temporadas. Cinco tá bom. E é uma coisa boa porque você sabe que eles planejaram tudo, né. Sim. Que eles pensaram do início ao fim. Que eles não foram criando. Agora, vamos falar, vamos pro México, entendeu. Eles não ficam criando. Prison Break agora, né. A nova temporada, tipo, no Iêmen. Então é isso, gente. Vá lá conhecer o canal da Lia. Coloca aí nos comentários se você já viu o Bates. Se você tá acompanhando. Não dá o spoiler ainda dessa última temporada. Pelo amor de Deus, nos comentários. Seja legal com os amigos, tá. Ou avisa, né. Spoiler em letra maior. Spoiler aí embaixo. Tem que falar que eu gosto de ler spoiler, às vezes. É. Então, um beijo. E até a próxima. Tchau.